Música Eu não digo tudo assim, de um novo mês Eu consigo esconder Mas como não dizer de uma vez Que eu gosto de você Música Ao amor Ao amor Ao amor Ao amor Que eu gosto de você Ao amor Ao amor Ao amor Ao amor Eu não digo tudo assim, de um novo mês Eu consigo esconder Mas como não dizer de uma vez Que eu gosto de você Eu não digo tudo assim, de um novo mês Eu não digo tudo assim, de um novo mês U Meyer Eu não digo também Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.